O movimento, eu digo assim, que é nas estações. Eles paravam nas estações e olha o que eles faziam. Pichavam todo o trem com o público lá dentro. Quer dizer, não tinham a menor noção de que isso poderia trazer um prejuízo para a sociedade. As pessoas ficariam revoltadas. Não estavam nem aí. Eles acham que é arte, acham que é vagabundagem e fazem isso em plena luz do dia. Vai de uma estação para outra, a polícia agiu rápido e conseguiu prender. Rápido no bom sentido, né? Conseguiu identificar pelo menos nove que foram presos e são pessoas que realmente vão para a cadeia, Siqueira. Porque eu vou falar uma coisa para você. Sabe quanto é a pena para esse crime? De três meses a um ano. O cara paga uma cesta básica, pinta o muro de uma escola e já está solto de novo. Só que agora eles vão responder para o dano, o patrimônio, o perigo de colocar as pessoas em risco no transporte público. Devem pegar uma cana maior. Mas que essas imagens aí é um tapa na cara da sociedade? É? Porque na verdade é isso, Siqueira. As pessoas vão trabalhar, pegam esses marginais aí. Como você disse, nenhum cai ali no tiro do trem, né? Não, não cai. Mas para fazer arruaça, esses vagabundos fazem. Não é arte, vamos deixar bem claro aqui, porque pichação não é arte, é crime. Arte é grafite, Siqueira. Existe uma diferença bem grande, né? Porque as pessoas criticam. Isso aí é pichação, é crime e tem que responder no rigor da lei. Valeu, Siqueira. Estou me despedindo hoje, amanhã a gente volta com mais informações. Estamos divulgando para dizer que a polícia está em cima para poder aí pegar esses vagabundos que pichar trem. Vou dizer lá para você, os caras picham. Lá onde eu mostro que está tudo pichado lá. Não sei como eles conseguem subir lá e pichar. Acho que sequestram o zelador, não é possível. Agora, trem, em plena luz do dia, é para desafiar a polícia mesmo. Valeu, Siqueira. Falei mais que o homem da cobre está chegando no final do ano. Eu vou ficando esperto aqui, porque eu gosto de falar, gosto de entrar no seu programa. Prato, Siqueira. Amanhã estou de volta. Vamos ver os meninos pichando. São crianças, quer ver? São crianças inocentes que não sabem o que está fazendo. Por favor, tela cheia. Olha lá. Tela cheia. São crianças, rapaz. Isso é arte para eles. Isso é arte. Agora, por que ele não pinta a cara da rapariga da mãe dele? Ele devia pichar o portão da mãe dele, a casa do curto do pai dele. Não é? Olha a quantidade de tinta. Isso é caro, viu, gente? Tinta, spray, é um bichinho caro. É um bichinho caro. E alguém deve patrocinar. Ou a maconha deve estar, né, mofada. Aí os caras dão um tapa na maconha e vai lá pichar o que é dos outros. Não é? Não é? Podia pichar o muro lá do... O do BOP, do Rio de Janeiro. O do Tobizagia. Né? Do do do... Da rota. Pichar, ué. Muro limpo. O do exército. Pensa no muro limpinho. Ele não, ué. Fica bom, rapaz. Trabalhar. Mostre sua arte no muro do exército. Tamarinha, branquinho, ué. O da aeronave tá azazinho. Em cadastro, cê bota um nome. É assim. Que aí eu quero ver. Você não é homem não pra esse nome, pai. Você não é homem não. Cê faz isso aí. Porque um guarda municipal fica... Com segurança daí. Fica... Fica sem muito tempo que fazer. Não viu ontem?